Elis, me vê o pessoal aí do Crítica Notícias, por favor. Boa noite, Nayanda Mourinha. Ó, é do celular, capécia. Amaral! Dante! Eita, isso é o som do celular, né, de alguém? Eita, Dante, aí tu ouviu tudo, ué? Oi, oi? É. É. E aí, você tá bem, Dante, Amaral? Tudo bem, Cici? Tudo bem, Ana, André? Tudo ótimo, meu querido. Cadê o Amaral? Você já tem um ensaio, já? Batendo papo, é? É. Fazendo uma prévia. Mas dá bacia como um fogo de calhas. Ele tá conversando com o nosso entrevistado hoje. Estão monitorando. Ah, é? E todos os dias que você tem convidado aí. Mas falando de convidado, vamos ao nosso podcast. Podrecast. Pô, vocês têm alguma estatística antes? Nossa, vamos lá. Vamos lá. Antes do geral. É, qual o tema de hoje? Ele tá com quem no... Com essa... Tá com o Lulu no WhatsApp, é? Dinâmica e... É, ele tava mandando mensagem aqui, mas não vou responder, não. Não, é por quê? Por que você não responde? Porque eu tô falando com você agora. Tô falando com você, Cici. Tá falando de mim? Não, tô falando agora com você. Ah, desculpa. Foi que o Nino aqui atrapalhou, o delegado atrapalhou a história aqui. Ô, 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 ô. Maiandra, é uma pergunta bem, bem legal, bem, 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 bem popular, né? Você já peidou em público? Eu acho que é aquele silencioso, Ciqueira. É, e tu ninja, né? É. É o pior que tem, ele mata, né? Esse é terrível. Isso é foda. Isso é foda. Já peidou no elevador? Já peidou no elevador, né? Nunca. Mas sabe o que é ruim no elevador? É. É quando você... Não, tô sozinha no elevador, não. É. Aí tu... Aí abre a porta, entra uma galera e tu... Já aconteceu comigo isso? Poxa, eu saio reclamando. Eu digo, rapaz, você viu o cara que saiu aqui do merandá? Que ficava nojento, rapaz, né? Me deixou aqui todo. Ó, na hora H você já peidou? Hã? Na hora H você já peidou? Não. Ei, se você... É Lulu, é? Na cara de Lulu? Não, não. Baqueou a cabeça, hein? Dante, Dante, você já peidou na hora H? Você já peidou? Não, mas já peidaram comigo. Foi? Na cara, na cara? Não, não. Felizmente não. Você tava falando o quê? O 69 e ela peidou na tua cara? Não, felizmente não. Aí é seu pior. Ei, o nariz no buraco, era fossa, é? Puta que pariu. Diga aí. Mas não foi assim não, felizmente. Queimou os cabelos na venta todinho, né? Tu já pensou. Não entendi. Queimou o cabelo na venta, no nariz, né? Não, não. Felizmente não foi nessa. Ei, eu conheço uma amiga aqui, não vou dizer o nome, né? Que ia me dar uma feijoada e na hora H, a rapaz, ela sofreu um peito na cara do rapaz. Ué, era coentro nos olhos, caroço de feijão, ué, é sabe, parecia umas balinhas, bem na orelha dele, na testa e tal, e parecia uma teia de areia desenhada. Saiu com uma couve pendurada na orelha, né? É. Puta merda. Ei, rabo de porco, a orelha de porco, né? Dedo de porco, dedo de merda. Ué, garra, garra, o negócio todo, né? Aí eu digo, rapaz, mas você já tiver vontade de cagar na hora H, na hora H? É, assim dizer aí, tá bom, vou parar pra cagar? Já. Já. É todo mundo aqui já. Já. Eu já parei. Ei, Laura, meu Deus, no dia que dá certo, para pra cá. Oi? Ela disse que nunca parou, ela continuou com vontade. Eu acho que eu fiquei disfarçando. Mas você se lavou, né, direitinho pra poder votar? Não, claro. Imagina o cara votar cagado pra cama, imagina. Porra é foda. Não, deve ser nojento demais. O cara sentado no lençol assim, ficar, né, o sol. Ave Maria. O desenho do sol. Né? As pregas rainhas. Hum, hum. Deixa eu... Ha, ha! Ô, 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 Dante, Dante, oi? Eu não sei se lembra, é, dos anos 70, silêncio, silêncio, os anos 70, tinha os exames pra fazer, pra entrar pra aeronáutica, marinha, exército. Eu não sei se você, você se avistou? Minha estrema foi dispensada. Minha cabeça era muito grande. E era, né? É. O sargento não conseguia segurar. Ó, na época, tinha um exame da goma. Pegava a goma, botava-se na mesa e mandava o cara sentar nu. Aí o cara levantava. No tamburete, né? Aí o cara levantava. Aí o sargento lá contava as pregas. Se tivesse faltando algum, o cara perdia. Vágua, é? Essa era da minha época, não. É, e na marinha passava o pincel com manteiga no fundo do cara. Botava o gato para lamber. Se o cara ali é viado, né? Coloca aqui na tela, por favor, Nayandra Morim. Vem Dante. Vem Dante. Ó, Dante. Vem a Dante. Chama o Maral, vai. Tô na área, tô na área esquerda. Deu vontade de fazer um negócio ali rapidinho. Olha aí. Era um assunto que a gente estava discutindo há poucos instantes, né? Exatamente. Inspirou. Não, não vamos falar nisso. Ele está dizendo para não falar. A gente estava falando sobre o quê? Gases. Né? Flatulências, né? 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 Enfim. Pum. Né? Fezes, né? Enfim. Você já soltou pum no elevador, Siqueira? Eu já. Eu já. E não nego que é meu. É, porque na minha idade, na minha idade, né? Na minha idade, não... Agora, Nayandra já... E quando a porta abriu, ela... O cara nojenta que saiu daqui, ué? Beleza. Ai, meu Deus. Por que é que eu vou contar as coisas para o Siqueira? Ah! Não foi só para você querer que eu contou. Por que é que eu conto as coisas para o Sissi? Amaral, você já soltou um pum na hora H? Você roberta? Não, não. Ainda não tive essa experiência, não. Ei, nem ela, assim, na hora H? Também não. Sorte de vocês, viu? É, né? Mas embaixo dele, ele entrou uma... É sensacional. É bum. Sabe? Parece um cogumelo. Porrinho. Hiroshima, Nagasaki. Depois que come compunha, então... Deus queira. Depois que come uma compunha, o negócio fica bom, viu? É o famoso porrinho. É bom a feijoada, a feijoada. Ah, feijoada. É bom que dá. É tenso. Pum, né? É, mesmo que abriu uma lata nesse tom, com uma buchada três dias guardada. Fiquem com a crítica notícia com ela. Naíra Daborim, Dante Graça. E o meu elegante, educado, charmoso, lindo, Amaral. Amaral. Boa noite a todos. Até amanhã. Tchau.